Música Então, vocês se preparem, procurem analisar e julgar a voz do meu Senhor, eu quero saber o que não está bom aos teus olhos, eu quero amar o Senhor, eu quero não importar te agradar o Senhor, eu quero agradar o Senhor, porque eu sei que eu sou amado, e Deus cuida de mim, e é uma troca de amor muito grande, não é troca de serviço não, é troca de amor, você cuida das coisas do Senhor na sua vida, Ele cuida das coisas, você relaxa, lá na frente, na situação difícil, Ele não vai te atender, o dia de amanhã pertence a Deus, pode você estar garantindo que tudo está bom agora, tudo bem, está tudo bem agora, Mas não relaxa não, tá? Relaxa aqui, lá na frente, está lá em Cresiasta, vem os dias piores, Os dias estão bons? Considera, porque os dias vão não ser muitos também, está escrito aqui. Música 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 Música